É Natal Que todos tenham Bom Natal É Natal Feliz Natal Que todos tenham Bom Natal Clima diferente, contagia o lugar As ruas enfeitadas vêm pra nos lembrar Como hoje é um dia especial pra se abraçar Clima diferente, contagia o lugar A cidade iluminada, ouça os sinos a tocar Hoje é um dia especial, vem celebrar É Natal Feliz Natal Que todos tenham Bom Natal É Natal É Natal Feliz Natal Que todos tenham Bom Natal Clima diferente, contagia o lugar As ruas enfeitadas vêm pra nos lembrar Hoje é um dia especial pra se abraçar Clima diferente, contagia o lugar A cidade iluminada, ouça os sinos a tocar Hoje é um dia especial, vem celebrar Os grandes tempos na periferia No interior numa simples casinha Vem a luz O Natal chegou O Natal chegou E mesmo dia possamos saber Que o maior presente que se pode receber No meio de Deus Pois Jesus nasceu Pra quem viveu